Vem a noite, no escuro do meu quarto lembro de você. No meu peito, invade a saudade, fere e faz doer. O silêncio me apavora, sem você paixão, ai de mim paixão. O vazio me sufoca, e o telefone que não toca, haja coração. Faça alguma coisa, telefone ou apareça, não me deixou pistas, sumiu por aí. Quer que deu nessa cabeça, faça alguma coisa. Meu doce, meu tempo, meu sol de verão, sem o seu chamego, sem o seu amor. Haja coração, haja coração. Faça alguma coisa, telefone ou apareça, não me deixou pistas, sumiu por aí. Quer que deu nessa cabeça, faça alguma coisa. Meu doce, meu tempo, meu sol de verão, sem o seu chamego, sem o seu amor. Vem a noite, no escuro do meu quarto lembro de você. No meu peito, invade a saudade, fere e faz doer. O silêncio me apavora, sem você paixão, ai de mim paixão. O vazio me sufoca, e o telefone que não toca, haja coração. Faça alguma coisa, telefone ou apareça, não me deixou pistas, sumiu por aí. Quer que deu nessa cabeça, faça alguma coisa. Meu doce, meu tempo, meu doce, meu tempo, meu sol de verão, sem o seu chamego, sem o seu amor. Haja coração, haja coração. Faça alguma coisa, telefone ou apareça, não me deixou pistas, sumiu por aí. Quer que deu nessa cabeça, faça alguma coisa. Meu doce, meu tempo, meu sol de verão, sem o seu chamego, sem o seu amor. Haja coração, haja coração. Faça alguma coisa, telefone ou apareça, não me deixou pistas, sumiu por aí. Quer que deu nessa cabeça, faça alguma coisa. Meu doce, meu tempo, meu sol de verão, sem o seu chamego, sem o seu amor. Eu quero viajar com o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego. Eu quero viajar com o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego. Eu quero viajar com o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego. Não há felicidade, sem o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego. Só falta eu, sem o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego. Eu quero viajar com o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego, sem o seu chamego. Eu amo sempre mais, por isso eu ando em paz. As minhas mãos não cansam, de alisar teu corpo. Eu amo sempre mais, por isso eu ando em paz. Distante de você, me sinto morto. O amor está chamando, meu peito te querendo. Só falta eu em você, você em mim, com o coração ardendo. E quando amanhecer, eu quero te beijar. E poder te dizer, que o nosso amor, é grande como o mar, singelo como a flor. Não há felicidade, sem o teu amor. Não há felicidade, sem o teu amor. Eu amo sempre mais, por isso eu ando em paz. Eu amo sempre mais, por isso eu ando em paz. Eu amo sempre mais Hoje o seu ano tem paz Eu amo sempre mais Estrela da manhã Caiu na minha cama Só veio iluminar O peito de quem ama Me convidou pra andar Pela estrada do sol Pra ver o azul do mar Pra ouvir o roxinol No fim da tarde o amor Arde em meu olhar Estrela me beijou Na luz crepuscular A noite me envolveu Banhou minha lua cheia Estrela da manhã Despeu-se sobre areia Se ouvia além do mar Cantigas e poesias Num claro de luar Na voz das três mariais Ela se deu pra mim Por toda madrugada Estrela da manhã Estrela da manhã É hoje minha amada Ela se deu pra mim Por toda madrugada Estrela da manhã É hoje minha amada Se ouvia além do mar Se ouvia além do mar Cantigas e poesias No claro de luar No claro de luar No claro de luar Por toda madrugada Por toda madrugada Estrela da manhã É hoje minha amada No claro de luar Não dá pra mim A moeda Quebra-se A moeda Quebra-se 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 Vai, Caíbe, caminhando devagar Vai mostrar quem não sabe a volta que o mundo dá Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar Vai, Caíbe, caminhando devagar Vai mostrar quem não sabe a volta que o mundo dá Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar No molejo do teu tempo Também quero balançar Ensinar a poesia do mar da Bahia E tá viva ainda lá O samba da minha terra Caíbe é quem vai cantar Quem falou foi menininha do alto do ganto ar Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar Vai, Caíbe, caminhando devagar Vai mostrar quem não sabe a volta que o mundo dá Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar O que é que tem a baiana? Caíbe é quem vai contar Ele vai ver Juliana Quando a maré vazar Caíbe escuta nos buzos Os cantos que vêm do mar Seu coração guarda as tratas e os outros de manjar Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar Vai, Caíbe, caminhando devagar Vai mostrar quem não sabe a volta que o mundo dá Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar Caminha, 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 Caíbe E me ensina a caminhar No molejo do teu tempo, também quero balançar Me ensina a poesia do bar da Bahia E tá viva ainda lá, o samba da minha terra Caime é quem vai cantar Quem falou foi menininha, o alto do gantoá Caminha, caminha, caminha Caime, me ensina a caminhar Caminha, caminha, caminha Caime, me ensina a caminhar Vai Caime, caminhando devagar Vai mostrar quem não sabe, a volta que o mundo dá Caminha, caminha, caminha Caime, me ensina a caminhar O que é que tem a baiana, Caime é quem vai contar Ele vai ver Juliana, quando a maré vazar Caime escuta nos búzios, os cantos que vem do mar Seu coração guarda as pratas, o sono de manjar Caminha, caminha, caminha Caime, me ensina a caminhar Caminha, caminha, caminha Caime, me ensina a caminhar Caminha, caminha, caminha Caime, me ensina a caminhar Caminha, caminha Caime, caminha Caime, caminha Caime, caminha Caime, me ensina a caminhar Caminha, caminha Caime, caminha Caime, caminha Caime, me ensina a caminhar Logo cedo começa o ritual É aero, é aero, é bio, é coisital E depois da corrida matinal Meio litro de água mineral Que é legal Dá aquela olhadela no jornal Ar com X na tabela menstrual E depois da consulta ao mapa astral Acelera na pressa habitual Sempre igual Caprichar então no visual Une o look no toque atual Calça jeans e camisa de voal Põe raibã e relógio digital Triunfal Militante da causa ambiental Ela faz terapia com floral Frequenta teatro com boal Ela nega que é brega Xilique, ela paga, não paga Geral, ela saca e placa No pique, acredite, ela é chique radical Ela nega que é brega Xilique, ela paga, não paga Geral, ela saca e placa No pique, acredite, ela é chique radical Se segura, pessoal Conhecida em Búzios e Arraial Estudou lamaísmo no Nepal É devota de São Nicolau Mas já foi da Igreja Universal Trabalho pro PT no Bananal Foi modelo de grife nacional Monitora de turma do Mobral E hoje vem de Santuba Natural Na geral Curte Chico, Betânia, Gil e Gal Pesterol ela acha genial Vez por outra ela pinta no luau E seu papo é cultura oriental Na moral Ela tem a maior cara de pau De esquecer do seu tempo de água e sal Quando era avião no Vidigal Papelote, trouxinho, escambau Ela nega que é brega Xilique, ela paga, não paga Geral, ela saca e placa No pique, acredite, ela é chique radical Ela nega que é brega Xilique, ela paga, não paga Geral, ela saca e placa No pique, acredite, ela é chique radical Se segura, pessoal Ai, que calor Quando você chega perto de mim Me agarra, me abraça e me beija Me derreta o tim-tim por tim-tim E me entrego pra você de bandeja Ai, que calor 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 Quero estar na palma da sua mão Não importa nem o jeito que seja Na transparência do meu suor Saciar o que você mais deseja Na transparência do meu suor Saciar o que você mais deseja Não importa nem o jeito que você mais deseja Não importa nem o jeito que você mais deseja Ai, que calor 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 Vou tirar a cabeça e dar um mergulho Ai, que calor Ai, que calor Só uma gelatina Ai que calor 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 Quando parei no sinal, eu vi um menino surgindo do nada Vendendo paçoca, chiclete encocada e água da bica jurando ser mineral Quando parei no sinal, pintou até ceba, remédio e cigarro Amortecedor e adesivo pra carro, lençol de solteiro e colchão de casal Quando parei no sinal, eu vi um menino surgindo do nada Vendendo paçoca, chiclete encocada e água da bica jurando ser mineral Quando parei no sinal, pintou até ceba, remédio e cigarro Amortecedor e adesivo pra carro, lençol de solteiro e colchão de casal Engarrafado, parado, sem chance de andar, é Pensei comigo, o shopping mudou de lugar E apesar de tanto grilo, nego disse, tá tranquilo o choque Me vendeu limão e mate e cantou samba legal Surgiu um broto cem por cento, divulgando apartamento Lá no centro, bem na linha da central, olha aí Quando parei no sinal, eu vi um menino surgindo do nada Vendendo paçoca, chiclete encocada e água da bica jurando ser mineral Quando parei no sinal, pintou até ceba, remédio e cigarro Amortecedor e adesivo pra carro, lençol de solteiro e colchão de casal Fui camisinha de renda pra venda e aluguel Tinha batom e aparelho de som pra dedel Comprei CD de samba funk, de gardelo e do skank Um relógio de primeira etc e tal E um anão, tati bitati, me vendeu dez chocolates E um tomate por apenas um real Quando parei no sinal, eu vi um menino surgindo do nada Vendendo paçoca, chiclete encocada e água da bica jurando ser mineral Quando parei no sinal, pintou até ceba, remédio e cigarro Amortecedor e adesivo pra carro, lençol de solteiro e colchão de casal Viu mulher vender marido, certidão e chovão, olha aí Quando parei no sinal, quando parei no sinal Ingresso do padarote pro show do municipal, veja só Quando parei no sinal, quando parei no sinal Escondi o meu Rolex só com medo do lalá, olha aí Quando parei no sinal, quando parei no sinal Viver com vendendo sangue, meio litro por despal, olha aí Quando parei no sinal, quando parei no sinal Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundos A casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundos A casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar Toda pintada de branco, com paz de se espreguiçar Sem barraco, sem barranco e sem bala pra tirar O jardim cobrindo o campo e o vento que vem do mar Um amor sincero e franco, sem razão de reclamar Com sabor de pão de queijo, eu quero é me lambuzar Morena me dá um beijo, a casa que eu quero é pro mundo morar Quero uma casa Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundos A casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar Toda pintada de branco, com paz de se espreguiçar Sem barraco, sem barranco e sem bala pra tirar O jardim cobrindo o campo e o vento que vem do mar Um amor sincero e franco, sem razão de reclamar Com sabor de pão de queijo, eu quero é me lambuzar Morena me dá um beijo, a casa que eu quero é pro mundo morar Quero uma casa Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo A casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar Eu quero uma casa Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo A casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar Eu quero uma casa Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo A casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar Eu quero uma casa Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar Vem pra mim E me aquece com o seu calor Tô, tô assim Tão carente de amor Solidão Ainda está me maltratando Faz isso não Acabo me desesperando Amor Amor é tão difícil aceitar a decisão Eu sonho com o seu perdão Assumo que errei Me dê mais uma chance Prometo pra você Tudo vai ser como era antes Quero viver Outra vez em seus braços Pois sem você Não sei o que faço Sonho toda noite Com teu corpo coladinho ao meu Na arte de amar só da você Não venha me dizer que já me esqueceu Não venha me dizer que já me esqueceu Vem pra mim E me aquece com o seu calor Tô, tô assim Tão carente de amor Solidão Ainda está me maltratando Faz isso não Faz isso não Acabo me desesperando Amor é tão difícil aceitar a decisão Eu sonho com o seu perdão Assumo que errei Assumo que errei Me dê mais uma chance Prometo pra você Tudo vai ser como era antes Quero viver Outra vez em seus braços Pois sem você Não sei o que faço Sonho toda noite Com teu corpo coladinho ao meu Na arte de amar só da você Não venha me dizer que já me esqueceu Não venha me dizer que já me esqueceu Eu viver Outra vez em seus braços Pois sem você Não sei o que faço Sonho toda noite Com teu corpo coladinho ao meu Na arte de amar só da você Não venha me dizer que já me esqueceu Não venha me dizer que já me esqueceu Quero viver Outra vez em seus braços Pois sem você Não sei o que faço Sonho toda noite Com teu corpo coladinho ao meu Na arte de amar só da você Saudade já tive demais Já cansei de sofrer Agora eu só quero alegria E amor pra viver Já me esqueci dessa pessoa Que jamais gostou de mim Agora estou numa boa E faço questão Que continue assim Não vou me entregar facilmente A qualquer ilusão Já sei quanto dói mergulhar Sem pensar nas águas da paixão Vou aprender a ser feliz O meu coração me diz Que eu preciso de um tempo Pra me refazer E voltar a viver Eu tenho muito amor pra dar Mas dessa vez vou esperar Mas dessa vez vou esperar Não quero mais me machucar Quem me quiser Não pode me deixar sozinho Nem pegar no pé Tem que me dar muito carinho Dendo e cafuné Eu dessa vez quero encontrar Pra mim a outra metade A outra metade Quem me quiser Tem que gostar de mim Assim do jeito que eu sou E acordar de madrugada Pra fazer amor Pra viver comigo Um sonho de felicidade Saudade já tive demais Já cansei de sofrer Agora só quero alegria E amor pra viver Já me esqueci dessa pessoa Que jamais gostou de mim Agora estou numa boa E faço questão que continue assim Não vou me entregar facilmente A qualquer ilusão Já sei quanto dói mergulhar Sem pensar nas águas da paixão Vou aprender a ser feliz O meu coração me diz Que eu preciso de um tempo Pra me refazer E voltar a viver Eu tenho muito amor Pra dar Mas dessa vez vou esperar Não quero mais me machucar Quem me quiser Não pode me deixar sozinho Nem pegar no pé Tem que me dar Tem que me dar muito carinho Bem de cafuné Eu dessa vez quero encontrar Minha outra metade A outra metade Quem me quiser Tem que gostar de mim Assim do jeito que eu sou Me acordar de madrugada Pra fazer amor Pra viver comigo Um sonho de felicidade Quem me quiser Quem me quiser A guarda do prefeito Arranjou um jeito de caretizar E lá em Ipanema Pra entrar em cana É só apitar A guarda do prefeito Arranjou um jeito de caretizar E lá em Ipanema Pra entrar em cana É só apitar Piuí Se segura que a guarda chegou Piuí Todo mundo apagou Piuí Quem apitar demais Vai passar em cana Um fim de semana Na beira do cais Piuí Se segura que a guarda chegou Piuí Todo mundo apagou Piuí Quem apita demais Vai passar em cana Um fim de semana Na beira do cais Essa coisinha É do senhor Eu não senhor Eu não senhor Eu não senhor Eu não trato disso Sou vereador Só não posso agora Doutor, doutor Me identificar Doutor, doutor Mas não tem pandeira Porque o Gadeira Vai liberar A guarda do prefeito Arranjou um jeito De caretizar E lá em Ipanema Pra entrar em cana É só apitar A guarda do prefeito Arranjou um jeito De caretizar E lá em Ipanema Pra entrar em cana É só apitar Piuí Piuí Se segura Que a guarda chegou Piuí Todo mundo apagou Piuí Quem apitar demais Vai passar em cana Um fim de semana Na beira do cais Piuí Se segura Que a guarda chegou Piuí 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 Todo mundo apagou Piuí É a vida demais Vai passar em cana Um fim de semana Na beira do cais Essa coisinha É do senhor Eu não senhor Eu não senhor Eu não senhor Eu não trato disso Sou vereador Só não posso agora Piuí Vou me identificar Piuí Mas não tem bandeira Porque o Gabeira Vai liberar Piuí 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 Se segura Que a guarda chegou Piuí Todo mundo apagou Piuí Quem apitar demais Vai passar em cana Um fim de semana Na beira do cais Se inscreva no canal Agora É o Certo Cu happens A diversão Com Port Se Nada pra fazer, Apenas ver, Tempo dizer, Que a paixão chegou, Por causa de você. Quando se descobre, Ser capaz, De amar assim, É alma, É paz, É sim. Tanto pra viver, Pra se aprender, Que pra ser nós, É preciso ter, O coração, Na voz. Aí, A vida virá, Primavera, Céu e mar, Um cais, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Nada pra fazer, Apenas ver, Tempo dizer, Que a paixão chegou, Por causa de você, Por causa de você. Entender, Que pra ser nós, É preciso ter, O coração, O coração, Na voz. Que a paixão chegou, A vida virá, Primavera, Céu e mar, Um cais, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Tanto pra viver, Pra se aprender, Pra se aprender, E pra ser nós, É preciso ter, O coração, Na voz. Aí a vida virá, Primavera, Céu e mar, Um cais, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Pra quem quer ser feliz, Se achar, Deixe de ouvir, Na extensão, Meu telefone, Deixe, Deixe de bisbilhotar, Os meus papéis, Deixe meu bem, De cheirar, A minha roupa, Isso não cabe, Na dama que és, Sempre serei, O seu homem, E seu amor, É quem quer, Eu te escolhi, Eu te escolhi, Para ser, A minha mulher, Não quero ser a causa, Do seu desatino, Nem, Nem quero enfim, Que ocupes, Todos os espaços, A tua vida, Já virou meu destino, E a minha vida, Já está, Dentro dos teus braços, Laço de amor, Que me sufoque, Eu já não quero, Não tem nó cego, De paixão, Que me acostume, Quando eu te disse, Te amo, Fui sincero, Não há motivo, Meu amor, Pra ter ciúme, Não há motivo, Meu amor, Pra ter ciúme, Não quero ser a causa, Do seu desatino, Nem quero enfim, Que ocupes, Todos os espaços, A tua vida, Já virou meu destino, E a minha vida, Já está, Dentro dos teus braços, Laço de amor, Que me sufoque, Eu já não quero, Não tem nó cego, Não tem nó cego, De paixão, Que me acostume, Quando eu te disse, Te amo, Fui sincero, Quero, Não há motivo, Não há motivo, Meu amor, Pra ter ciúme, Não há motivo, Não há motivo, свободos, E divide a Gávea e São Conrado Nasceu numa favela Moram lá pedreiros, carpinteiros, costureiras Cresceu demais, já não tem mais fronteiras E tornou-se grande e bela Foi assim, graças à força da comunidade Que em pouco tempo já virou cidade Hoje das favelas é a rainha No carnaval, o samba por lá também rola E até já fundou sua escola E na passarela é a caçulinha Que satisfação, é com grande prazer e exalto A união entre morro e asfalto Na favela da Rocinha Rocinha também tem a sua imagem Na capela abençoando o dia a dia Nossa Senhora da Boa Viagem Se ilumina quando bate a ver Maria Rocinha já faz parte da aquarela Da poesia do meu rio de janeiro Salve essa gente de bem que mora nela Lutando para ser feliz o ano inteiro Tem também Não há razão pra se guardar segredo A moçada que mete o dedo Na malandragem que mete a mão Mole não Tem que, tem Mas pra falar tem que ter respeito A Rocinha mora no meu peito Do lado esquerdo No meu coração Lá, lá, lá. 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 Lá, lá, lá.